Estamos aqui na Suípa, ao vivo, as relações estão chegando. Meus agradecimentos públicos à Universidade de Estácio de Sá, que além do campus Sulacap, do campus Centro, do campus também Madureira, do campus Nova América e eu acredito que segunda-feira também o campus Niterói, vai estar funcionando como ponto de apoio para recolhimento de ação para os animais aqui na Suípa. Vou tentar também um ponto, lá no Tijuca tem estudo, onde nós já vivemos vários eventos pelos animais lá, no mês passado arrecadamos inclusive em torno de uma tonelada de ração. Então esse evento, que não é só pela Suípa, nós vamos aproveitar esse gancho para que os abrigos, de um modo geral, sejam prestigiados aqui no Rio de Janeiro. Porque é um absurdo os abrigos passarem os problemas que passam e as autoridades não terem sensibilidade para isso. Mas graças a Deus a campanha na Suípa está indo muito bem, eu vou pedir a querida jornalista Gisele Alves, que é quem está fazendo esse vídeo comigo, a gente dividir esse crédito Gisele, e mostrar aqui as rações estão chegando, é uma alegria muito grande, as pessoas estão vindo até aqui trazer a ração. Vou mostrar tudo aí. Agora eu vou pedir a Gisele para me acompanhar, para a gente ver se essa hora, três e meia da tarde, a Suípa paga seis da manhã, o hospital da Suíça. São três e meia da tarde, vamos ver se ainda tem gente lá, com seus animaizinhos no colo, se é que a internet vai pegar lá, né? De tudo. Olha só, vamos ver. Como é que não se pode ajudar essas pessoas? Quatro, três e meia da tarde. Olha só, isso é só a primeira sala. Fora a sala de... O que as pessoas se cadastram se você quiser mostrar lá. A gente acompanha isso, essa campanha de adoção, ela não está parando hoje, ela começou esse mutirão, como vocês estão vendo, os animais estão chegando, não tem nenhum animal passando fome, a gestão da Suípa, eu ressalto também aqui, a atuação dos empregados que estão sem os seus salários, mas estão trabalhando com amor e carinho, dando uma... uma... uma lição de amor pra todo mundo, né? Então que essa luta da Suípa seja daqui por diante a luta de todos os abrigos, que é um absurdo, como eu já falei, os abrigos não estarem recebendo nenhuma isenção fiscal, quem adota não receber nenhuma isenção fiscal, é importante que a partir dessa luta a gente comece uma grande luta também pelos outros abrigos do Rio de Janeiro. Mas graças a Deus, apenas pra... mostrar pra vocês, pro pessoal ficar tranquilo, não tem nenhum animal passando fome. Vou pedir a Gisele, antes de encerrar, pra mostrar mais uma vez outra quantidade de ração que chegou agora. A gente vai acompanhando, e as proações vão continuar hoje, domingo, e a partir de toda semana que vem, na rede Estácio de Sá, lá em frente à televisão da Manchete, enfim, talvez no Tijuca Tênis Clube, que eu vou tentar montar, e vamos nos falando, vamos fazer essa corrente do bem, pra salvar essas...